Agora a gente fala com os taurinos. Touro. Taurino, taurina. Semana conturbada um pouquinho nos relacionamentos, mas é bem pouco, tá? É coisa pequena, coisa bem pouca, tá? Não deixa isso enraizar na sua cabeça, na sua mente. Entenda que é uma passagem, apenas uma crise. Tudo vai mudar lá na frente. Então é uma semana só, tá? Não encara como se fosse o fim do mundo, não. Se você não tem ninguém também, não é o momento de você sair à caça nesse momento, tá? Fica tranquilo, fica tranquila no teu canto. Reavalia você mesmo pra depois você ir à luta, tá bom? E essa reavaliação também vem na área da saúde, tá? É importante você procurar às vezes um médico pra saber se tá tudo bem. Faça um check-up, dá uma olhadinha, vê se tá tudo certo, tá? A probabilidade é de estar tudo certo. Mas se você tá em dúvida aí, pra que que você vai ficar ruminando essa ideia? Procure um médico, tá bom? Mas no geral aqui tá bom pro Taurino, não tá ruim não. Dinheiro vindo a caminho, prosperidade vindo na sua direção. Abundância financeira, Taurino e Taurina. Aproveita esse momento, é o momento de você de repente conseguir um emprego aí, você tá procurando, uma promoção, você tá realmente muito afim, né? É importante você reavaliar também o lugar que você trabalha. Se de repente você tá feliz, onde você está. Procure a felicidade, procure a harmonia e a felicidade com relação a dinheiro também, tá? Que bom, então tirando um cuidado ou outra, a semana do Taurino vai ser muito boa também, né? Ótima semana pra você. Ótima semana pra você.